Modecor, tá inaugurando a loja nova, né? Eu quero ir pra uma lojinha pequena, ficar um monte de cortina amontoada. Agora tô numa casa linda aqui na rua Maria Carolina. Não vai mais atender lá na Pedro de Moraes. Era festinho da Ática, lembra? Agora não atende mais lá, aqui na Maria Carolina. Bom, o que a châmara tem de cortinas, gente? Cada uma mais linda, que é outra especializada nessa de renda. Todas importadas, né, Maria Helena? Pronta entrega. Pronta entrega e pronta cortina. Isso aqui é bom, chegou, colocou no varão, tá pronta. Olha, queria que o Beto mostrasse aquela ali, bege do cantinho, de renda grossa. É Atenas, tem R$ 1,50 de altura, sai R$ 16,00 o metro. Uma graça, né? A janela se transforma completamente. A de janelinha, achou, Beto, a de janelinha? R$ 1,50 de altura, R$ 16,40 o metro. Um preço excelente, né? E dá pra fazer cada coisa, fazer aquelas cortinas francesas, né? Europeias, na janelinha. Essa aqui de papola, tá um sonho, hein? Essa tá linda. R$ 1,50 de altura também. Essa é de renda leve, R$ 22,00 o metro. R$ 22,00. R$ 22,00 o metro. Aí, olha o que ela tem. Ah, tem isso aqui, que é muito importante, que é o varão extensivo. Quer dizer, você vai aumentando. Não aumenta muito, senão ele acaba. Certo? Isso é muito legal. Tem esse aqui, adesivo pra colocar em azulejo, né? Em vidro. Olha, muito legal. Então, o importante da Mó Decora é mostrar que tem uma variedade enorme. Entende tudo de cortina. Fora isso que a gente tá te mostrando, ainda tem um montão. E agora, o endereço da Mó Decora é Rua Maria Carolina 659, em Pinheiros. Segunda, sábado, aberta das 9h às 19h. O telefone é 212-3736. Olha, aquele axé. Sucesso nessa loja que tá linda. Ela tá toda nervosa, mas pode ter certeza que isso aqui vai deslanchar. E venham para visitar. Virão. Mó Decora.